Será que é possível ser elegante com peças jeans? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas das principais tendências nesse universo tão maravilhoso que é o jeans e te mostrar como montar looks elegantes e sofisticados com essa peça que todo mundo tem no guarda-roupa. Bora lá! O jeans é sem dúvida um clássico e todo mundo tem pelo menos uma peça jeans dentro do guarda-roupa. Seja uma saia, uma calça, uma jaqueta, uma camisa, enfim. E agora para 2024, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu já trouxe para vocês algumas ideias do jeans para essa nova temporada. Ele estará presente em calçados, aliás, fortíssimo em calçados, em itens de decoração, coltronas, lustres, enfim. Tem tudo com jeans, gente. E claro que as peças mais clássicas do jeans, calças, jaquetas, vestidos vão continuar. Para esse vídeo eu separei três ideias maravilhosas dentro das principais tendências internacionais. E a primeira sugestão desses looks da Zuni Jeans. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para depois vocês entrarem lá no site e já dar uma olhada. Essa primeira produção é para uma mulher bem sofisticada, gente. A Salopette. Quem aí se lembra das Salopettes que também permearam aí os anos 2000 e que agora elas voltam com tudo? A Salopette de alfaiataria ou mesmo a Salopette de malha. Mas agora o jeans, a Salopette Jeans, ela vem muito forte. E ela é uma peça muito feminina. E que você consegue montar um visual mega sofisticado. Primeiro porque a Salopette você precisa ter uma peça por baixo para compor esse visual. E a minha sugestão é você se jogar numa Salopette Jeans com uma camisa branca. Nunca vai ter erro. Mas claro que aqui eu quis trazer algo ainda mais sofisticado para vocês. Então aqui eu coloquei uma blusa branca também, porém toda trabalhada na renda. Tem uma manga aqui com bastante propriedade, uma gola alta, transparência. Então todos esses elementos ajudaram a enaltecer a beleza dessa Salopette. Que também dispensa comentários, né gente? Porque ela tem esse bolsinho frontal, um fecho muito charmoso. E essas duas alças, que é o que de fato caracteriza a Salopette, é muito estratégica. Porque ela cobre, inclusive, a altura do seu seio. O que dispensa o uso de uma underwear, por exemplo. Se você tiver com uma peça com transparência como eu estou usando, vai ficar perfeito. Porque a gente consegue equilibrar a elegância com a sensualidade na medida certa. Sem perder a modernidade de usar uma peça jeans. E eu vou te falar que a altura dessa Salopette bem curtinha, também ajuda a alongar a silhueta. Principalmente se você combinar com um belo escarpão. Esse escarpão, quem me segue aqui há bastante tempo, sabe que eu amo. Esse escarpão com transparência, só com bico off-white. Porque ele, de fato, passa essa imagem, né? Uma ilusão de ótica de que as pernas são mais longilhinhas. Já me contem aqui se você curtiu essa produção. E aguenta até o final, porque temos mais duas sugestões muito interessantes em dias. Aí, haja, aproveite para curtir esse vídeo. Se você é nova por aqui, se inscreva. A ideia do Júlio da Sua é ter vídeos todos os dias. Justamente para a gente ficar assim, ó, bem pertinho. Eu sou sua consultora de estilo online. Para mim é um grande prazer trazer todas as principais dicas da temporada para vocês. Uma peça que é cheia de histórias no universo do jeans é o macacão. Gente, o Jimmy está por aqui, ó. Deu para ver ele não, né? E o macacão, ele começa lá atrás, com o Nivis Traus. Antes mesmo dele trazer o jeans para o universo casual, o jeans, para quem não sabe, ele se iniciou sendo um macacão uniforme mesmo, dos garimpeiros, na América do Norte ali mesmo, né? Então eles usavam aqueles macacões. E por que que era o jeans? Porque o jeans, ele tinha um... era um tecido muito rígido. Então facilitava para os garimpeiros pegarem ali o ouro, trabalhar, fazer esse trabalho bem braçal mesmo. E eles iam colocando ouro pelos bolsos dos macacões. Agora, quem imaginaria que o jeans iria evoluir tanto? Esse tecido icônico. E hoje ele está presente em diversas situações no nosso dia a dia. E é muito bacana usar o macacão, porque ele faz essa menção à história original desse tecido, que é, de fato, muito versátil, que veste bem todas as dades, todos os tipos de cor e, claro, todos os estilos. Agora, o mais interessante, eu acho que é por isso que eu tenho um carinho muito especial por macacão, é que o macacão, até então, ele era do vestuário masculino, certo? Dos garimpeiros. E foi durante a guerra dos maridos. Iam para a guerra, para a luta, e as mulheres ficavam em casa e elas tiveram que vestir os trajes masculinos e trabalhar, de fato. Então a mulherada assume essa posição de um belo macacão disso. Gente, isso é muito empoderamento nosso, né? É a gente não só assumir essa posição de uma mulher trabalhadora, uma mulher que vai à rua atrás dos seus direitos, como uma mulher que também transita em todos os estilos e traz peças do vestuário masculino para o seu vestuário. Hoje em dia, o macacão, ele é uma das peças mais queridas do vestuário feminino. E tem pesquisas que dizem que grande parte das mulheres, entre um vestido e um macacão, optam pelo macacão. Quero saber de você. Entre vestido e macacão, qual que mais te agrada? Comente aqui pra mim. Aliás, o macacão, ele é muito versátil por diversos motivos. Número um, ele ajuda a alongar a silhueta, porque é uma peça única. Número dois, a praticidade, porque você não precisa ficar pensando e compor com outra peça. É uma peça única que vai e acabou. Número três, ele pode ser otimizado, gente. Esse mesmo macacão, você já imaginou que eu posso utilizá-lo como calça, fazer uma sobreposição, eu posso colocar um maxi cardigan, posso colocar um blazer, abrir e deixar ele amarradinho aqui embaixo, jogar uma shirt. Aliás, se você quiser algumas ideias de como otimizar este macacão diz, pergunte aqui pra mim. Coloque aí, hashtag JulioDassu, porque eu vou responder a vocês. E como em Julio, nós temos vídeos todos os dias, eu consigo trazer muitos conteúdos pra agradar você e te ajudar a se vestir de autoestima. Bom, mas vamos falar da produção que eu montei aqui, pra esse belíssimo macacão. Eu quis trazer mais feminilidade pra essa peça que migra do vestuário masculino. Então, eu coloquei um cinto, marcando bem a cintura na tonalidade do pink. E nos pés, eu coloquei um escarpão, que é muito feminino, puxando pro laranja. Ou seja, eu ainda consegui brincar com as cores nesse visual. Até puxando para um colorblock. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essa ideia de como montar um visual colorblock. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhadinha. E um acessório dourado também, conversando com a tonalidade dos botões. Isso não é uma regra, mas, de fato, auxilia na hora de montar a sua produção. Se as ferragens da peça forem douradas, se jogue no acessório dourado, você verá que vai ficar mais fácil de você produzir o seu visual. E aí, meus amores? Estão gostando das dicas? Então, já aproveite pra curtir esse vídeo. Se você é nova aqui no canal, já se inscreva e acione o sininho. Aguenta aí, que o último look é um espetáculo. E que tal um look all denim com uma calça e uma blusa bem diferenciada? Olha esse look que eu deixei por último, porque pra mim ele é o mais lindo. Ele tem uma aplicação de strass. O brilho tá com tudo, gente. Pra 2023, ele vai continuar pra 2024. Então, não tenha medo em investir numa peça com aplicações de brilho. E esses strass, pequenos strass, colocados muito delicadamente nessa calça mommy jeans e nesse cropped, deixaram essa peça muito interessante. Esse tipo de blusa aqui, de jaquetinha curta, você consegue usar, como eu fiz, fechadinha, enfim, com os botões. Eu até dei um truque de style aqui, uma dobrinha na manga. Mas você pode usar aberta, como terceira peça, no estilo de um coletinho, com uma blusa de gola alta, em manga comprida mesmo, por baixo. Isso também fica muito interessante. Ou até jogar uma t-shirt. E dobrar a t-shirt aqui, ó, junto com essa peça. Mas vamos falar desse look, que também ajuda a alongar a silhueta, a calça e a blusa, na mesma tonalidade do jeans. E com a aplicação do brilho, também vai ajudar a alongar. Principalmente porque essa parte de cima, quando aberta os botões estrategicamente, deixa esse decote ver. Então isso ajuda a alongar o pescoço. É muito interessante. Eu coloquei um salto prata, porque aqui eu fiz uma proposta, mais um look jantar, balada mesmo. Mas se você quiser usar no dia a dia, com tênis, um blusão, jogar o maxi blazer, também ficaria perfeito. E os detalhes do look, como acessórios, a pulseira, eu escolhi tudo no prata, porque converso muito bem com o strass. E aí, eu quero saber de você. Quais desses três looks, elegantes, sofisticados, e super tendência, em jeans, você mais se identifica? Você amou a salopete? Você é bem feminina e sensual? Ou você curte um macacão? Porque você é uma mulher mais dramática, fashionista? Ou será que você gosta de uma elegância e uma modernidade, como este conjunto aqui que eu montei, da calça e o cropped jeans com brilho? Eu quero saber de vocês, meus amores. E ó, não se esqueça, que a gente tem um encontro marcado amanhã, às 8 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube. Porque o Júlio da Su tem vídeos todos os dias. Se você quiser me acompanhar, lá nas minhas outras redes sociais também, é arroba suelenarrigo, tanto no Instagram, quanto no TikTok. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Até amanhã!